Uma nova informação do caso Expedito Pereira é que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra os envolvidos na morte do ex-prefeito de Bahia. Os três acusados vão a júri popular. O filho de Expedito Pereira comentou a decisão. Nós recebemos com satisfação a decisão de pronúncia dos acusados contra o assassinato do meu pai. É uma decisão que leva para a júri popular o juízo de culpa ou de absolvição dos acusados. E nós estamos convictos de que o júri não vai falhar em fazer justiça nesse caso. A justiça, que é um clamor, além da família, é um clamor da população bairense e da população paraibana, não vai trazer o homem, não vai trazer o monumento, o que era o eterno prefeito, o doutor Expedito Pereira, mas vai nos trazer o sentimento de recomposição, de dar a cada um o que é seu. Aquele que comete um crime, ele deve pagar pelos seus erros. E é tudo o que nós esperamos, confiantes nas instituições paraibanas. Tá aí, final do programa.